Olá pessoal, estamos com uma nova edição do Céu da Semana, quase fechando fevereiro, aqui cobrindo o período de 18 a 24 de fevereiro. A lua crescente nos cobre de vigor até dia 24, no sábado, quando entrega o bastão para a lua cheia. O que foi, então, frutificado durante essa semana, nos entrega os melhores resultados lá na lua cheia. O Céu recepciona o Sol em seu ingresso no signo de Peixe, no dia 19. E, mais para o final da semana, alguns dias depois, é a vez de recepcionar Mercúrio, que deixa também os ares do signo de Aquário e mergulha nas águas suaves, mansas, do signo de Peixe. Assim já espera. Vênus e Marte se juntam e formam par perfeito para promoverem encontros calientes. Não tem como perder. Vâbio Equipo Vâbio 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 Legenda Adriana Zanotto